TV Sertão, estou aqui com a Raiane Medeiros, que é secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, que vai ser destaque do ano junto com a gente. Me diz um pouquinho, Raiane, como você se sente com esse título? É uma gratidão receber esse título de destaque do ano 2023, como secretária de Políticas Públicas para as Mulheres do município de Cajazeiras, onde estou como secretária e tenho desenvolvido ações de conscientização, mobilização da população de nosso município e da região para combater a violência contra a mulher, que é uma das principais ações da nossa secretaria. Mas também é importante frisar que a secretaria é a Secretaria da Diversidade Humana, onde também nós realizamos ações para a gerência de direito LGBT, a gerência de igualdade racial, atendendo todo o público do nosso município. Então, nesse momento, é um momento de muita gratidão receber esse título de destaque, por estar à frente de uma secretaria onde eu tenho lutado pelas mulheres de Cajazeiras.